Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanHop, já sabe, pra ajudar o canalzinho aí, só deixa um like, não custa nada, só deixar um likezinho no vídeo, aperta o sininho ali, se inscreve no canal, e seguinte, ontem, com a autorização de ontem, chegou aí o Cevagoth Prime, vamos dar uma olhadinha pra vocês aqui, ó, chegou o Cevagoth e também uma arma e um seguidor, o Biquinho do Universo, então a gente vai estar alçando aqui aonde tá farmando, cadê, ó, então temos aqui, né, esse símbolo aqui, gente, é do que eu já masterizei, tá, tá no level máximo, então o que a gente tem aqui, o nosso Cevagoth Prime, beleza, eu fiz aqui uma relação, tem até marcado no papel aqui, ó, onde eu peguei, ó, como, dá umas dicas pra vocês aqui, como foi o farmer de ontem, tá, não fiz ele ainda, porque sou farmando as relíquias, meu Cevagoth Prime, também temos aqui à disposição, ó, um companheiro novo, tá, que aqui, cadê, 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 ó, tem arma dele, opa, arma dele aqui, ó, Verglas, é o Nautilus, tá aqui, ó, Nautilus Prime, tá, o legal do Nautilus é que ele junta os inimigos, isso é top, hein, depois vamos ver o que ele tem de interessante também aqui, e vem com o arminha dele aqui, ó, Verglas, tá, tudo isso da maesteira, gente, beleza, e também veio aqui uma arma nova, na verdade tem mais de uma arma, é que eu fiz live, e eu não, eu não ganhei isso aqui ainda, ó, vou ter esperado vir aí algum, no bar, alguma coisa, essa arma eu não tenho, ela veio numa, na Tenocon, fiz live, mas ganhei, mas tem aqui a Kiptaf Prime, rapaz, é uma arma top, viu, essa arma aqui, a gente vai fazer um videozinho dela, show de bola, tá, então é o seguinte, antes de mais nada, você pode vir aqui, ó, antes de mais nada de tudo, né, você vem sempre no codex pra tirar dúvida, beleza, clica aqui, vamos falar sobre o universo aqui, vamos ver a relíquia, você vai perceber que eu tenho algumas, tá, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, é Sevagoff, tá vendo aqui, ó, então tem a relíquia Axe, Lich, Meso e a, a, e anel, tá, se você clicar aqui, ó, na relíquia, sempre mostra onde tá farmando, beleza, fiz alguns testes ontem, e vou falar pra vocês da onde eu mais farmei, a Axe também, tá, tem alguns lugares que você pode ver aqui, tem, interessante, mas, eu tive mais chance aqui na Lua, Lua Apolo, tá aqui, bem atrás de mim, tá, bom, então temos aí, tá, as relíquias do Seloth, a Epitaf, e, Epitaf, tá aqui, belezinha, tá, tem, são três partes só, tá, uma relíquia Axe, uma Lich W4, Trimanel, e também, pra fechar aqui, temos do Nautilus, Nautilus, tá, fez uma coisinha aqui, ó, então tem vários lugares, na dúvida, se eu consultar aqui, tá, gente, aí eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu fiz, seguinte, tá, não fiz, não abri nenhuma relíquia ainda, vou abrir em live hoje com o pessoal, então se você quiser, quiser uma ajudinha, né, pra abrir as relíquias, qual a nossa livezinha aqui, ó, na Twitch, pra 18 horas, então eu tô montando o clã lá, até já tem clã, na verdade, já, então eu tô montando a ptzinha, pra abrir relíquias aí do Nautilus, então, aonde você vai farmar? Seguinte, digamos que você não tem nenhuma relíquia, tá, deixa eu mostrar aqui, ó, se eu mostrar pro pessoal aqui uma buildzinha, você pode fazer isso com o Kong, com qualquer outro, com o Kong, Titânia, Volt, tá, o importante, no caso, o Kong, pode deixar aqui, ó, vou deixar aqui a minha, aprimorar aqui, ó, tá, e vou usar só o 2 dele, certo, só o 2, tá, então eu ponho o máximo de duração, ponho mó de duração, tá, ó, nossa, aqui, duração, duração, aí vai, duração, tá, pra usar a farmacinha dele, show? Seguinte, qual que foi o lugar que eu farmei ontem? Fiquei algumas, acho que fiquei umas 2 horas, mais ou menos, é o seguinte, aqui, ó, a lit, eu peguei aqui em Void, aqui, ó, Happy, tá, aqui, Happy, eu marquei aqui, não sei se dá pra vocês verem, é tudo na mão, tá, gente, aqui, ó, aqui foi, foi, foram, ó, foram aqui 5, 6, 7, aí peguei 6 aqui e peguei mais 5, eu fiquei farmando aqui até conseguir 5 leads de cada uma, beleza? Você vem aqui, ó, dá um cliquinho aqui, vou deixar o jogo, ah, deixa o jogo solo, deixa no modo normal e vou acompanhar aqui, uma, uma, só pra você ter uma ideia, tá, é rapidinho. Aproveita também, gente, ó, que é importante, o engajamento do canal, é você deixar um likezinho, rapaz, tipo assim, é só um like, não vai cair dedo, ajuda pra caramba o canal, se você puder fazer isso daí, de coração, ajuda bastante. E, mais uma vez, gente, dúvidas, pode deixar um comentário aqui na live, mas eu tô respondendo, ô, deixa o comentário aqui no vídeo, tá, e eu tô respondendo as perguntas e dúvidas lá na live, tá, aqui, ó, eu tô usando 2 do nosso Kong, tá, só 2, ó, vem aqui, bato aqui, ó, tá, pego aqui, a missãozinha dura mais ou menos, gente, 1 minuto, no máximo, tá, ó, vem aqui, se eu uso a cópia, se eu quiser, só o 2, aqui a gente não vai ficar matando inimigos, tá, a gente vai, literalmente, só voar, eita, eita, vai sair voando aqui só pra capturar e pegar a Healick rapidinho. Ó, Volt faz isso aqui também, de boa, ah, o que mais, você vai fazer Titânia, então tem alguns, pode ferir isso bem rápido, o Gauss, né, o Gauss também vai fazer isso aqui, né, eu não tenho muita coordenação motora pra usar com o Gauss, mas, tá aqui, ó, então a gente vai fazer a Mega aqui, 1 minuto, no máximo, e pega uma relíquia, N15, Nautilus, tá vendo ali, ó, é Nautilus, aí é que eu vim aqui, ó, então vamos lá, vai mais um risquinho aqui, aqui embaixo, ó, do Nautilus, tá vendo, ó, tá vendo, isso aqui eu fiz fazendo, gente, pra pegar, as Lich, ó, Lich Z12, tá, que eu peguei aqui, ó, minha colinha, eu peguei a Lich C12, peguei 7, a W4, peguei 6, e aqui a N15, peguei mais 6, tá, então pode ver a missãozinha aqui demorou 59 segundos, tá, isso com relação ao Lich, aí vamos fazer a mesma coisa aqui, agora, ó, tô em Void, certo, em Void, aí você vem aqui, Uko, tá, aqui pega a relíquia Meso e Neo, tá, mesma coisinha, chega aqui, usa a segunda habilidade, e sai voando, mata o inimigo lá, que é pra capturar, e rá pra fora, detalhe, faz sozinho, porque assim, em PT vai demorar 1 minuto e 40, mais 2 minutos, então, sozinho é melhor pra você, porque tem um login e tal, né, aperta ESC aqui, ó, eu apertei 1 do Kong, pegar a copiazinha dele, aperto 2, às vezes essa missãozinha de captura vira extermínio, aí você cancela, tá, olha, rapaz, milagre, meu Deus, rapaz, entendeu, né, a buildinha do Kong, você põe só a duração aqui e sai voando, ó, 700 metros, vai demorar um pouco mais, ó, essa aqui pro baixo, tá, isso aqui é um método de pegar as relíquias, aí vou falar um pouquinho sobre a Axe, que é um pouquinho chata, tem um, tem dois lugares pra pegar Axe, tá, tem um lugar que vem bastante, e vou até fazer com o pessoal depois, lá, uma interferência, em outro lugar, em Sedna, se eu não me engano, acho que vem um, acho que vem um, vem o Gauss, lá, acho que vem um Gauss, tá, vai voando aqui, não, você viu o Kong, é, você viu que ele nem pisa no chão, né, ele nem pisa, beleza, então aqui, a gente pega Neo e Meso, o que veio aqui, veio Neo A7, A7, Seva Goffi, rapaz, tô com sorte, aí, ó, essa aqui é uma Meso A7, Meso A7, ó, peguei um pouco mais agora, aqui, ó, eu marquei aqui, tá vendo, ó, Meso A7, tá vendo aqui, então já foi um 7, então aqui, ó, eu peguei, da Meso, né, A7, peguei 7, e, do Seva Goffi, o Aiptaph não tem Meso, tá, gente, o Nautilus, eu peguei, Nautilus, eu peguei, duas, N17, só, tem que fazer mais, hein, tem que fazer um pouco mais aqui, show de bola, seguinte, agora vamos falar sobre as AX, Relíquia AX, tá, duas dicas pra você fazer AX, vai em grupo, a melhor opção que eu acho, tá, deixa aqui no comentário, se você acha que tem um lugar melhor, ajuda a gente aqui, tá, Apolo, missão de interferência, vai pegar AX aqui, show, e também, em Cedna, tem a missãozinha em Cedna, quer ver, ó, acho que capa, em diferença, beleza, dá pra pegar AX também, Neo e AX, eu vou fazer hoje, hoje na live, eu vou fazer capa, com o pessoal, belezinha, bom, outra maneira, se você também tá conseguindo as Relíquias, é você fazer o seguinte, ó, presta atenção nessa parte aqui, tá, estamos aqui em sindicato, o que você vai fazer, pelo que tá com cento de dois mil, o que acontece, sempre que eles vão lançar um personagem Primes, você pode pegar esses pontos aqui, ó, de reputação, e trocar por Relíquias, você vai vir aqui, ó, vou dar um exemplo, tá, vem aqui, você vem a oferendas, vou pegar aqui, ó, vou pegar quatro, ó, tá vendo aqui, ó, se eu pegasse tudo, daria uns seis, seis pacotes, são 18 Relíquias, não pegar tudo não, vou pegar, só quatro, vou pegar só duas, pra você ver, ó, comprar, tá, veio alguma, vamos lá, Neo A13, vamos ver se vem aqui, ó, Wisp, Aseltra, Lex, Wisp, Shade, não, vou de novo, tá vendo, ó, Wisp, Shade, Proteia, Epitaf, ó, aqui, uma Elite W4, Elite W4, Cadê, mais uma aqui, e aqui, não, show, vou ver na outra, vou comprar tudo se quiser, tá gente, eu tenho, eu vou morar nos pontinhos, pouco ponto, vou pegar mais, pode três aqui, vai, vamos ver aqui, veio alguma coisa, Cibagoff, ó lá, Axis S17, olha, é, mais uma, quatro dessa aqui, Elite W4, também, veio também, Elite W4, Elite W4, e a outra, Neo N17, não, Otilus, olha, mais uma, essa aqui, é a Meso N17, tô fazendo a copiazinha aqui, isso aqui, show, vamos ver mais uma aqui, ah, Paris, Diagrama, não, Wisp, também não, Pratton, Shade, Shade, e não, tá, você viu que é, que é, né, por isso tem que farmar um pouquinho, deixa eu gastar mais aqui, vou gastar mais, três, três, isso aqui, três, Wilder, Nautilus, opa, outra, Meso N17, eu tinha poucos aqui, Meso N17, tem quatro, Elite N15, mais uma, Elite N15, Elite N15, mais uma, tá bom, vou, não vou reclamar não, tá, e aqui, Elite W4, Elite W4, eu dei também, Elite W4, e Elite A6, não, tá, então aqui é uma maneira de você estar conseguindo também, opa, mais aqui, ó, vocês tem mesmo, Elite W4 de novo, Elite W4, mais uma, 10 dessas eu tenho, ixi, show, então aqui, ali no farm de ontem, eu consegui pegar aqui, quais outros lugares também tem gente, ó, um detalhe, vamos fazer rapidinho tudo, você pode vir aqui, aí você vai querer, na terra também tem um lugar também, ó, você vai contar isso na, na, deixa eu ver, Insetos, Fortuna, tem, e Demos também, você vai procurar os NPCs que fazem mineração, só que assim, né, só se você estiver muito com o ponto cheio, tá gente, ó, aperto o ESC aqui, viagem rápida, vamos falar com o nosso, aqui ó, aqui Insetos, tá, você vai procurar sempre, ó, Certo, Fortuna e Demos, procura os NPCs de mineração, você vem aqui, ver mercadorias, você pode estar comprando a relíquia, só que eu tenho uma dó de gastar ponto aqui, cara, eu não gasto não, tá, mas é uma opção sua aí também, um outro lugar, para finalizar nosso vídeo, você tem aqui, que é um lugar que eu, eu, eu prefiro ficar fazendo lá, um monte de vezes, do que fazer isso, porque dá uma dor, eu vou te mostrar isso aqui, que é por último aqui, você pode vir aqui no sindicato, em cima do sindicato, vem aqui, com clave neutro, o Tenshin, lá tem um limite, só que assim, né, é que, a gente vai trocar a incidência de aço, por relíquia, no meu caso, eu trocutei bastante aqui, tá vendo, só está ruim para mim, isso aqui, essa, Axe, olha esse Axe aqui, também esse Axe aqui, é Axe O6, eu só tenho uma, então, vou tentar dar uma formadinha hoje também, tá, mas digamos que você quiser trocar aqui, também aqui, não tem Inshin, um repercurso de aço, ele tem aqui relíquia também, tá vendo, só que troca relíquia, quanto custa aqui, custa 15 cc de aço, tá vendo, por um pacotinho, só comprar um só para você ver, tá, olha lá, aqui veio, pode vir em Aias, olha, veio uma MESU N17 de novo, MESU N17, agora tem uns 5, olha, e Axe A18, não é nada, tá, e veio aqui, para brincar também, nossa Aias, beleza gente, e aqui é uma forma de estar fazendo, eu tenho um, eu tenho dó, eu guardo um pouquinho minha cc de aço, porque cada dois meses, tá, vem aí, a forma Umbra, tá, eu prefiro guardar um pouquinho, mas é uma boa opção para você também, se você não tiver dó, das suas rendas de aço, falou gente, então, espero que você tenha dado o vídeo, então, mais uma vez aí, ah, e tem outra maneira assim, que é muito rápida, de você conseguir tudo, mas rápido mesmo, vai, vai doer, vai doer, porque é o seguinte, se você tiver a bala na agulha, tu pode vir aqui, ó, e pela pechincha de 281 reais, você pode comprar tudo, já de uma vez só, na verdade, não é de 281, tá, como está dando 4 mil platina, então, você pode pôr que vai dar 181 reais, cara, mas é, né, vai vir aí o, você vai golf prime, dá um nautilus, as coisas todas bonitinhas aí, o farm disso daqui, tirando as platina, tá gente, tira as platina, aqui, vamos falar, dá para farmar em, cara, uns, uns três dias, vai, você farmar aqui, de boa, sabe, três dias, quatro dias, quatro diazinhos, você farmar tudo isso aqui, bonitinho, mas sabe o que é mais interessante aqui também, é o seguinte, se você tiver, olha que interessante, se você pegar 100 reais, tá, 100 reais, digamos, tá, e comprou platina, você pode ir lá no mercado e comprar tudo isso aqui pro platina, que isso é muito mais barato, então é meio que um bait assim, né, bom, ajuda aí, a DE, né, ficar mais rica aí, mas como o jogo é grátis, né, então, entre aspas, tá ajudando a empresa aí também, falou gente, espero que você goste do vídeo, deixa o likezinho, mais uma vez, eu não consigo mais ficar respondendo mensagens nos vídeos, mas você pode ir na nossa live, tá, tô fazendo live simultânea, na Twitch com o Kiki, Twitch com o Trovo, The Live e Twitch com o YouTube também, eu tô fazendo as lives, então você pode colocar nossas livezinhas, eu tiro aí as suas dúvidas, se eu não tirar as dúvidas, vai ter alguém que vai tirar, tá louco? E tem planta, tem discorda, tem sorteio todos os dias, e só vir pra nossa livezinha lá, deixa o like no vídeo, até mais, valeu, tchau, bom farm, né, precisa abrir relíquia, com a nossa live, até mais, tchau.